Bom, aqui a gente está fazendo um tiro, um tiro de bala. Ele entra aqui, sai aqui atrás. A gente está usando, eu uso massa moldável, panqueque, panstick, sangue artificial e batom. Bom e velho batom, para quebrar um galho, dá um realismo maior. No meu caso da caracterização, eu acabo trabalhando muito mais com o pessoal da fotografia do que com o pessoal da arte. Porque a arte geralmente me passa o que ela quer. Tipo, eu preciso, eu quero um tiro. Beleza, aí a gente estuda mais ou menos o que quer e beleza. Mas a relação do tiro, da maquiagem e a luz é importantíssima. Porque dependendo da temperatura da luz, da cor da luz, o plano que vai ser filmado, Isso exige técnicas e maneiras de fazer essa maquiagem diferente.